Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demócles Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sabendo que essa soma aqui dessas expressões é igual a 8, calcule o valor numérico dessa outra soma aqui. Então é isso aí, vamos lá! Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Vamos lá! Galera, antes de começar, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Enviaram essa questão para mim, eu fiz algumas tentativas, escrevi tudo em função do seno, tentei usar soma de cubos, tentei chamar o valor pedido de K e encontrar uma equação com essa incógnita e eu não consegui. O que eu fiz? Eu publiquei no grupo do Rumo ao Ita. É isso que eu faço, é isso que você também deveria fazer. Quando a gente encontra uma questão que a gente tenta, tenta, tenta e não consegue, a gente pode usar a internet para ver se a gente encontra ajuda, ok? Isso é normal. Então, vamos lá! Eu publiquei no Rumo ao Ita e o Anderson Vitor publicou lá um comentário com uma resolução. Então eu criei esse vídeo aqui com base na resolução do Anderson Vitor. Obrigado, Anderson, pela sua colaboração. Vamos lá! Muito bem! O que ele fez e o que eu vou explicar aqui? A gente pode começar fazendo uma substituição, porque nós temos aí umas expressões muito complexas, digamos assim, expressões até grandes, e ele fez a substituição. Chamou essa potência aqui, cujo expoente é 2 terços e a base é a secante de x, é essa primeira parcela aqui da expressão cujo valor queremos calcular. Então ele chamou essa parcela aqui de A e essa outra parcela aqui de B. Aí a gente pode notar que tanto A como B, ambos são maiores ou iguais a zero, porque A e B, ambos, cada um deles, é o quadrado de um número real. Porque quando tu tem um expoente assim, 2 terços, tu pode escrever a potência toda como uma potência de potência, em que o expoente interno é 1 terço e o expoente externo, digamos assim, é 2. Porque pela propriedade da potência de potência, tu sabe que esse expoente de fora multiplica com o de dentro, né? Então se tu multiplicar aqui, vira 2 terços, o expoente volta para o que tu tinha antes, ok? Então o A e o B, que são os nomes dados, digamos assim, a essas parcelas aqui, ambos são quadrados de números reais. Então eles são ambos maiores ou iguais a zero. Isso é importante porque a gente vai trabalhar com algumas raízes, né? E é bom que a gente saiba que o radicando ali é um valor maior ou igual a zero. Isso nos permite fazer simplificações com maior tranquilidade, não é assim? Então vamos lá, vamos guardar essas informações. A primeira parcela aqui, ó, essa potência cuja base é a secante de x e o expoente é 2 terços foi chamada de A. E essa outra parcela aqui, ó, essa potência cuja base é a tangente de x e o expoente é 2 terços foi chamada de B. Aí, então, o que que acontece? A gente vai utilizar A e B para simplificar, para escrever de uma maneira mais simples essa expressão toda aqui. Como? Vamos ficar atentos para o seguinte. Bem aqui, ó, tu tem o quadrado da secante de x, não é verdade? E bem aqui, ó, tu tem a secante de x, mas ela está elevada a 2 terços, tá? Então, o quadrado da secante de x, que é o que tu tem bem aqui, ó, é igualzinho a essa expressão aqui, só que elevada a 3, porque tu vai ter 2 terços aqui, né, ó, e quando tu eleva a 3, o expoente de dentro multiplica com o de fora, né? Então há o cancelamento do 3, sobra só o 2 no expoente. Então, o quadrado da secante de x é o A, que a gente chamou essa expressão aqui de A, né, o A elevado a 3. Bem aqui aparece a secante à quarta de x, ok? Então, como o quadrado da secante de x, a gente já viu que é A ao cubo, então, para encontrar a secante à quarta de x, basta elevar esse lado aqui ao quadrado e esse aqui também ao quadrado, ó. A à terceira elevada ao quadrado da A à sexta, tá? Então temos aqui o quadrado da secante de x, que pode ser expresso como A ao cubo, e temos aqui a secante de x elevada a 4, né, que pode ser expressa como A elevado a 6, tá? Então, prosseguindo, bem aqui tu tem o quadrado da tangente de x, então tu olha para cá, ó, a gente vai escrever em função de B, tá? Para que apareça o quadrado da tangente de x, o que a gente fez? A gente pegou isso aqui, ó, e elevou A3, do mesmo jeito. Elevando essa expressãozinha aqui A3, ó, esse 3 aqui de fora multiplica com esses points aqui de dentro, ele cancela com esse 3zinho aqui e sobra só o 2. Então, o quadrado da tangente de x é a mesma coisa que o B, que é essa expressão aqui, elevado a 3. E a tangente à quarta de x a gente obtém elevando ao quadrado aqui e do outro lado também. O B ao cubo vira B à sexta. Então, onde tem secante ao quadrado de x, a gente vai colocar A ao cubo. Onde tem secante à quarta de x, a gente vai colocar A à sexta. Onde tem tangente ao quadrado de x, a gente vai escrever B ao cubo. Onde tem tangente ao quadrado de x, a gente vai escrever B ao cubo. Onde tem o quadrado da secante de x, a gente vai escrever A ao cubo. onde tem tangente de x elevado a 4, a gente vai escrever b à sexta. Isso vai simplificar bastante as coisas. Lembre-se que tanto a como b são ambos maiores ou iguais a zero. Então, a gente vai guardar essas relações aqui e a gente vai substituir. Como eu disse, o quadrado da secante de x a gente substituiu por a ao cubo, está bem aqui. Secante de x elevado a 4 a gente substituiu por a à sexta, está aqui. O quadrado da tangente de x a gente substituiu por b ao cubo, está bem aqui. O quadrado da tangente de x é b ao cubo, escrevi aqui. O quadrado da secante de x é a terceira, eu coloquei aqui. E a tangente de x elevada a 4 é b à sexta, eu escrevi bem aqui. Olha como a aparência da expressão já fica muito melhor. E a gente pode utilizar agora as propriedades dos radicais com tranquilidade, porque tanto a como b são ambos maiores ou iguais a zero. A gente trabalha com maior conforto, digamos assim. Aqui dentro até que é tranquilo, porque o índice é 3, né? Então, a gente tem mais liberdade ainda. O que eu fiz aqui na linha seguinte? Esse a à sexta, ele sai do radical, certo? E o expoente é dividido pelo índice, né? 6 dividido por 3 dá 2, então ele sai como a ao quadrado, tá? O b à terceira, ele sai apenas como b, porque 3 dividido por 3 dá 1, ele sai elevado a 1, né? Que é o próprio b, então dá o próprio b. Tá? Então, essa expressãozinha aqui, ó, fica desse formato aqui. E a mesma coisa aqui, ó. O a ao cubo dentro da raiz cúbica, ele sai apenas como a. O b à sexta dentro da raiz cúbica, ele sai. O 6 é dividido por 3 dá 2, ele fica com o expoente 2 bem aqui. Então, a expressão já vai simplificando, né? O valor numérico dessa expressão aqui, ó, corresponde a nada mais do que a mais b, certo? Porque essa parcela foi chamada de a e essa parcela aqui foi chamada de b. Então, para calcular o valor dessa expressão, basta calcular a mais b, que é onde a gente vai chegar. Observe. Vamos ver o que eu fiz aqui no passo seguinte, tá? Aqui dentro, ó, foi colocado o a ao quadrado em evidência, tá? Dessa parcela aqui, ó, que tem a ao cubo, quando eu coloco a ao quadrado em evidência, daqui vem só a. Daqui, ó, quando eu coloco a ao quadrado em evidência, daqui vem só o b. Então, nós temos aqui essa expressão dentro dos parênteses a mais b, tá? Agora, aqui, ó, temos b ao cubo mais a vezes b ao quadrado. Colocando b ao quadrado em evidência, tá? Dessa parcela aqui vem o a, e como aqui temos b ao cubo, e eu coloquei b ao quadrado em evidência, dessa parcela vem só o b. Está bem aqui, tá? Olha aí, a mais b já aparecendo, né, que corresponde a essa soma aqui, tá? Agora, lembre-se, o a é maior ou igual a zero. O b é maior ou igual a zero. Então, ele sai de dentro da raiz quadrada, a gente não precisa nem trabalhar com módulo, né? Então, ó, o a ao quadrado, ele sai de dentro da raiz quadrada, apenas como o a, sobra dentro da raiz quadrada a mais b. Aqui, do mesmo jeito, ó, o b ao quadrado sai da raiz quadrada, apenas como o b, dentro da raiz quadrada sobra a mais b, tá? Então, seguindo em frente. Agora, o que foi feito aqui? Aqui foi colocada a raiz quadrada de a mais b em evidência. Ela é um fator que aparece nessa parcela, e é um fator que aparece nessa parcela também. Colocando a raiz quadrada de a mais b em evidência, daqui vem a, e daqui vem b, certo? Então, deixa eu apagar isso que a gente escreveu antes. Transportar isso aqui pra cima, e vamos observar o seguinte. Apaguei aquela parte ali, vamos observar o seguinte. A raiz quadrada de a mais b, nada mais é que uma potência, em que a base é a mais b, e o expoente é 1 meio, você sabe disso. Então, aqui temos a multiplicação de potências de mesma base. O expoente aqui, ó, vale 1, e o expoente aqui vale 1 meio. Na multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base, adicionamos os expoentes. Então, fica a mais b elevado a 3 meios, porque 1 mais 1 meio é 3 meios. Então, já estamos quase calculando ali a mais b, que é o que a gente queria, né? Corresponde a essa soma aqui. Então, para seguir em frente, eu decidi elevar aqui dos dois lados a 2 terços, tá? A gente pode elevar de um lado e do outro a 2 terços. Eu podia usar também logaritmos. Na verdade, existem várias maneiras de fazer a partir daqui, né? Existem várias formas. Eu escolhi essa daqui, elevar dos dois lados a 2 terços. Porque desse lado, elevando a 2 terços, eu tenho uma potência de potência. E quando eu multiplico esses expoentes, ó, 3 meios vezes 2 terços, aí dá 1, né? Então, do lado esquerdo, sobra só a mais b. E do lado direito, eu tenho 8 elevado a 2 terços. Só que o 8 é 2 ao cubo. Então, esse expoente de dentro multiplica com o de fora, né? Vamos lá, vamos trazer para cá, para a gente concluir. Quando eu multiplico 3 vezes 2 terços, o 3 daqui de dentro cancela com esse 3 do denominador que está fora. Então, sobra só 2 ao quadrado do lado direito. 2 ao quadrado vale quanto? Vale 4. Então, a mais b vale 4. Só que o a é essa potência aqui e o b é essa outra potência aqui. Que é justamente a expressão cujo valor numérico a gente queria saber. Que valor numérico é esse? É 4. Então, o valor dessa expressão é 4. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, um agradecimento ao Anderson Vitor. Essa resolução, na verdade, é dele. Eu apenas expliquei aqui para vocês, né? Aprendi um pouquinho com ele. É bom demais aprender com os outros. Aí você talvez esteja pensando assim, Professor, como é que eu teria uma ideia como essa para resolver uma questão como essa? Cara, a ideia a gente tem tentando resolver e também estudando as resoluções. Você está assistindo esse vídeo até aqui? Então, quer dizer que você está estudando resoluções de questões. Conhecendo raciocínios que podem ser usados. Então, quando a gente encontrar outra questão, a gente pode tentar aplicar as ideias que foram abordadas aqui. Ok? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, se ainda não forem inscritos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.